Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição, o canal que trata de questões sociais. E olha só, hoje, 7 de setembro, é um feriado, eu vim aqui no escritório para trazer um conteúdo, uma informação para você, muito importante em relação ao auxílio emergencial, no que tange a prorrogação. Então, inacreditável, será mesmo? O governo irá cancelar três parcelas do auxílio emergencial, esse novo auxílio emergencial, esse auxílio emergencial que nós estamos chamando, que o próprio governo, na verdade, chamou de auxílio emergencial residual, e parece aí que realmente somente uma parte irá receber essa prorrogação. O que temos de real nisso e como vai funcionar se realmente isso acontecer? Gente, eu tenho três informações, eu disse três informações, muito, mas muito importantes nesse vídeo. Primeiro, nós vamos falar sobre pagamentos da semana, uma semana de pagamentos, uma semana que vai ter saque, muito importante para quem está esperando o pagamento do auxílio emergencial. Nós iremos falar também sobre essa questão da prorrogação do auxílio emergencial e dessa notícia bombástica, dessa repercussão muito grande em relação a uma nota que o Ministério da Cidadania soltou em relação ao pagamento dessa prorrogação, que para mim, particularmente, é um absurdo, mas eu vou explicar para você, porque nós precisamos entender e, sobretudo, aguardar mais um posicionamento do governo. E a terceira notícia, a terceira informação é a repercussão dessa nota no mundo jurídico. No mundo jurídico. Eu, como advogado, também fiz uma análise prévia em relação a isso e eu quero compartilhar com você. Mas, já, já, antes, você que é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui embaixo tem um botão para você poder se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e ative todas as notificações para você receber todos os dias, de segunda a segunda, informações sobre o auxílio emergencial. Sábado, domingo, feriado, todos os dias nós atualizamos a nossa comunidade. Passamos aí da marca dos 450 mil inscritos. Quero te agradecer pela confiança, você que faz parte aqui do nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte. Venha fazer parte aqui do nosso portal de notícias diárias sobre questões sociais. Bom, eu estou gravando hoje num formato diferente, porque esse vídeo precisa de algumas fontes, como todos os vídeos eu trago fontes, né? Mas aqui nós temos três fontes distintas e eu quero compartilhar com você para que não fique nenhuma dúvida e você saiba, de fato, o que está acontecendo nessa notícia que está sendo divulgada sobre essa questão da prorrogação. Você paga apenas para um grupo de pessoas? Vai ser paga para todo mundo? Não vai? Inclusive, ontem eu gravei um vídeo falando sobre isso. E vou te falar por que que eu falei em relação ao pagamento de todas as parcelas para todas as pessoas. Se as pessoas realmente, de fato, preencherem os requisitos da lei do auxílio emergencial para receber as cinco parcelas. E se as pessoas preenchem os requisitos da lei do auxílio emergencial residual para receberem as outras quatro parcelas, que são as parcelas da prorrogação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para facilitar o entendimento. Olha só. Primeiro, nós vamos falar rapidamente sobre pagamentos, tá, gente? Pagamento. Eu vou falar sobre pagamentos primeiro e depois eu vou trazer essa notícia bombástica em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Olha só. No que tange a pagamentos, primeiro temos que estar atentos ao calendário de saque. Calendário de saque do ciclo 1, tá? No dia 12 do próximo sábado, nós teremos o saque do auxílio emergencial para os nascidos em outubro e novembro, ok? Quem nasceu em outubro e quem nasceu em novembro vai poder fazer o saque do primeiro ciclo. Ou seja, quem é lote 1 vai poder sacar a quarta parcela, quem é lote 2 vai poder sacar a terceira parcela, quem é lote 3 vai poder sacar a segunda parcela, quem é lote 4 saca a segunda parcela, quem é lote 5 vai sacar a primeira parcela, quem é lote 6 vai sacar a primeira parcela, ok? Esse aqui é o calendário de saque do primeiro ciclo, dia 12. Então, janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já realizaram o saque, receberam na conta digital e já puderam fazer o saque. Dia 12 agora é a vez dos nascidos em outubro e novembro, ok? E começou também no último, dia 28 de agosto, o ciclo 2. Está aqui na tela para vocês, ciclo 2. Com isso, pessoal, janeiro recebeu dia 28, quem nasceu em fevereiro recebeu dia 2, quem nasceu em março recebeu dia 4, tudo em conta digital inicialmente. Quem nasceu em abril recebeu dia 9, quem nasceu em março recebeu dia 11, quem nasceu em junho vai receber dia 16 de setembro. Então, para essa semana, o que nós temos é aqui, dia 9 de setembro, dia 9 de setembro, quarta-feira, vou receber em conta digital os nascidos em abril. E na quarta-feira, 3,8 milhões. E na sexta-feira, dia 11 de setembro, os nascidos em maio. Ok? Nascidos em maio. Esses dois grupos aqui, pessoal, estão recebendo o segundo ciclo. Ou seja, quem é primeiro lote, a quinta parcela, quem é segundo lote, a quarta parcela, quem é terceiro lote, a terceira parcela, quem é quarto lote, a terceira parcela, quem é quinto lote, a segunda parcela, quem é sexto lote, a segunda parcela, quem é sétimo lote, a primeira parcela. Aqui em conta digital do segundo ciclo. Ok, pessoal? Conta digital do segundo ciclo. Então, dia 9 e dia 11 nós temos pagamentos. pagamento. Roberto, agora me conta aí essa questão bombástica, bombástica em relação ao auxílio emergencial. Olha só, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui uma informação direto do site do governo. Por isso que eu fiz esse formato diferente aqui. Presidência da República publica MP que estende o auxílio emergencial e cria novas regras. Então isso foi logo em seguida, depois do anúncio oficial da prorrogação do auxílio. O novo auxílio é de 300 reais e será pago até 31 de dezembro. Não é necessário. Recadastramento e mulher em chefe de família segue tendo direito ao benefício dobrado. Ok, até aí tudo bem. Vamos para a segunda parte. O benefício criado em abril pelo governo para ajudar os brasileiros a enfrentar a crise econômica causada pela pandemia foi estendido até 31 de dezembro por meio da MP nº 1000, publicada na última quinta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. O auxílio será pago em até quatro parcelas de 300 e no caso da manchefe monoparental o valor é de 600 reais. Ele continua aqui. Preste atenção, fica comigo até o final. Essa extensão do auxílio emergencial é necessária para darmos seguimento ao apoio financeiro às famílias, mas agora por meio de um novo mecanismo, aprimorado pela nossa experiência nesses cinco meses de programa. Daremos mais esse apoio até o final do ano para fazer a retomada da economia do Brasil. Seguindo a determinação do presidente Bolsonaro, de olho para que todos os brasileiros, em todos os cantos do país, não deixem ninguém para trás. Destaca o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni. Vamos continuar. A outra MP trata do valor que abre crédito de 67 bilhões. Até aí, tranquilo? Agora, vamos continuar, gente. Olha só, os brasileiros que se enquadraram no novo critério, já falei para vocês que tem novo critério aqui do novo auxílio emergencial, recebe benefício de 300 automaticamente. Logo após o recebimento ou pagamento da quinta parcela de 600. Então, vai receber a sexta parcela logo após o pagamento da quinta parcela. Não é necessário nenhum recadastramento. A medida vai evitar que as pessoas que já estavam recebendo o benefício fiquem desassistidas por meio da pandemia. Serão regras, olha só, serão regras pagas até quatro parcelas do novo valor. Contudo, o benefício acaba em dezembro deste ano. Ou seja, quem começou a receber auxílio emergencial em abril, terá direito às quatro parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito apenas uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro? Gente, isso aqui, eu espero, eu espero, francamente, que essa publicação aqui dessa notícia, porque aqui não é MT, aqui é uma notícia do Ministério da Cidadania. E o senhor Onyx Lorenzoni, o Ministro da Cidadania, ele já falou em relação a as datas bem equivocadamente. Por exemplo, o calendário, ele falou que ia sair sexta-feira passada, não saiu. O Onyx Lorenzoni, nas suas entrevistas, ele fala uma coisa, depois ele fala outra. E isso aqui é do site do Ministério da Cidadania. A regra, a lei, a medida provisória número mil, ela não deixou claro, ela não deixou claro se vai ser paga quatro parcelas para todo mundo ou se vai utilizar apenas os critérios da data. Se for paga apenas utilizando o critério da data e se encerrar em 31 de dezembro, em 31 de dezembro, vou até, eu vou, aqui, para você me enxergar melhor. Se realmente for paga, o auxílio emergente for pago até 31 de dezembro, muita gente vai ficar de fora. Principalmente aqueles que foram aprovados depois de abril, porque quem foi aprovado em abril vai dar as nove parcelas certinhas, seria o primeiro lote, ok. Só que aquele que foi aprovado no mês de julho, por exemplo, ou no mês de junho, vai receber apenas cinco parcelas e mais uma ou talvez mais duas parcelas da prorrogação. Não dá para acreditar nisso. Sabe por quê? Porque as pessoas ficaram muito tempo em análise e elas não receberam no prazo, não foi por culpa delas, do cidadão brasileiro. O governo atrasou a análise. Enfim, nem todo mundo foi aprovado em abril e começou a receber em abril. As pessoas começaram a receber. Muitos receberam em maio a primeira, outros receberam em junho a primeira, outros receberam em julho a primeira, outros estão recebendo a primeira parcela agora. E essas pessoas serão prejudicadas por culpa do próprio governo no atraso da análise, no atraso da reanálise, no atraso da reavaliação dessas pessoas, não dá para acreditar nisso. Francamente, eu não acredito nisso. Por quê, gente? Olha só. O Pedro Guimarães e o Onyx Lenzone, o governo em si, diz o seguinte, todos receberiam as três parcelas. Depois, quando nós tivemos que apresentar a prorrogação, eles cansaram de dizer aos quatro cantos, todos receberiam as cinco parcelas. E por que agora, com a prorrogação, poucos receberão as cinco parcelas? O restante não vão receber. Por que será isso? Porque nem todos vão receber as nove parcelas. O que eu entendo é que, gente, foi prorrogado, é isso que eu sempre questionei aqui. O governo, ele não precisava trabalhar a questão das parcelas. São cinco parcelas, mais quatro parcelas e ponto. Nove parcelas. Justamente porque essa falta de critério de analisar todo mundo em abril, é que abriu brecha para isso. Então, eu entendo assim, olha, você foi aprovado agora, você tem que receber, você tem direito às nove parcelas. Ah, mas o estado de calamidade pública vai até dezembro. Ok, então o governo já não foi ensinada a medida provisória liberando mais 51, 101 bilhões de reais para pagar a prorrogação. Então, que pague tudo até dezembro. Pague duas parcelas juntas, três parcelas juntas. Enfim, se não pode passar de janeiro, de dezembro. Mas as pessoas não podem ser prejudicadas por falta de critério de organização do próprio governo. Me desculpe, mas é uma opinião minha. E eu sempre disse para vocês aqui o seguinte, você pode aqui nos comentários externar a sua opinião. Não tem problema nenhum. A minha opinião é que o povo brasileiro não pode ser prejudicado por conta disso. E eu entendo que tem que ser paga todas as parcelas. E eu espero que seja uma questão de interpretação. Eu espero, na verdade, é que essa publicação que o Onyx Lorenzoni, como Ministério da Cidadania, publicou, é uma questão de interpretação equivocada. Tá? Equivocada. E aí, qual foi a repercussão disso na mídia? Principalmente na mídia jurídica. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Vamos lá. Compartilhar aqui. Olha só. A medida provisória número mil, que autoriza a prorrogação do pagamento de mais quatro parcelas a beneficiários do auxílio emergencial, poderá ser alvo de uma enxurrada de ações judiciais, segundo advogados. E eu compartilho essa informação também, essa opinião. O texto da MP viola o princípio constitucional da isonomia. Na medida em que prorroga o pagamento do auxílio, mas não garante que todos os beneficiários receberão o mesmo número de parcelas. Então, veja. O que é princípio da isonomia? É você tratar as pessoas de forma igual. Você tem que tratar as pessoas de forma igual. Tanto é que, por exemplo, o pessoal do Bolsa Família já tem calendário. Vamos aí trazer essa informação que possivelmente receberão as quatro parcelas. Por que também somente o pessoal do primeiro lote receberia as quatro parcelas? As nove parcelas? Então, tem que tratar as pessoas de forma igual. De forma igual. E eu estou reforçando para vocês que eu prefiro acreditar que é uma questão de interpretação e que o governo vai consertar isso. Ou que o Congresso irá consertar isso. Porque isso não pode ficar dessa forma. Vamos lá. Segundo o Ministério da Cidadania, foi prorrogado o auxílio somente até dezembro. O estado de calamidade pública no país vai até 31 de dezembro. Com isso, somente aqueles que receberam a primeira parcela ainda em abril terá direito a receber mais quatro parcelas. Isso é um absurdo. Inaceitável. Inaceitável. Serão pagas até quatro parcelas no valor. Contudo, ele já replicou aqui aquilo que veio na nota. O governo ainda não divulgou os critérios das quatro parcelas. Foi aqui que eu quero chamar a atenção. Embora isso esteja repercutindo muito forte na mídia, o que eu entendo é que nós temos que aguardar a publicação oficial do calendário. Do calendário. Para aí sim nós termos as nossas conclusões de forma definitiva. Enquanto não sair esse calendário, é uma questão de interpretação, é uma questão da brecha da MT, mas eu prefiro aguardar o calendário. Por quê? Se isso se mantiver, o governo terá uma enxurrada de ações contra o governo. Por quê? No início do auxílio emergencial, eu fui um dos primeiros, inclusive trouxe aqui o tutorial, fui um dos primeiros a dizer, olha, se você preenche o requisito da lei, você deve procurar justiça. É o direito seu e sem figura do advogado. E da mesma forma, vai acontecer agora. Se isso se mantiver, inevitavelmente, inevitavelmente, você vai poder descer o seu direito. Se você preenche o requisito da lei do auxílio emergencial e a lei do novo auxílio emergencial residual, esse da MT, número mil, você vai poder exercer o seu direito, sim. Sim. Você vai poder buscar a justiça sem precisar do advogado para isso. É moroso, demora, Roberto, mas é o seu direito. Mas eu prefiro acreditar que vai resolver isso de uma forma mais tranquila e que o governo vai tampar essas arestras e vai realmente pagar o auxílio emergencial para todos que têm direito, que preenche a lei do auxílio emergencial, que preenche agora as regras da MP1000. Eu deixei já vídeos aqui falando sobre esses novos critérios de análise. Tá bom, gente? Bom, eu fico por aqui. Eu prometo para vocês que eu vou mantê-los atualizados durante o dia sobre essa bombástica informação aqui que eu prefiro esperar mais um pouco, mas eu vou te mantendo informado. Tchau, tchau. Tenha uma ótima segunda-feira, um ótimo feriado e Deus te abençoe.